Oi todo mundo! Bom, eu tô aqui pra dar mais avisos pra vocês, mas dessa vez são um pouco melhores. Estou melhor dos meus olhos. A minha mãe achei que não era conjuntivite, porque eu passei quase duas semanas com o olho inchado, lacrimejando e doendo e tals. E conjuntivite não dura tanto tempo assim, mas ela realmente achou correto eu abandonar as minhas maquiagens, porque rimes, paletas, essas coisas assim, eu usava as mesmas que eu uso nas minhas clientes, né? E então eu fiquei com medo de contaminar os meus produtos pra não passar pros meus clientes. Então eu acabei ficando essas duas semanas sem nada de maquiagem, zero maquiagem, a única coisa que eu usava era batom. E eu acho que é isso. Espanta meu olho. Ah, e outra coisa. Eu gravei vários vídeos enquanto eu tava doente, só que de óculos escuros por causa da luz aqui dessa janela, né? Só que é o seguinte, por que eu não editava? E por que vocês me viam sempre online? Primeiro, porque eu estava usando o computador... Sabe aquele... aquela luz ou contraste, eu não sei como é que fala, do computador que dá pra você regular? Então, eu regulava a quase... quase o zero ali que tinha, que o meu é 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu regulava quase no zero, e aí assim eu usava o computador normal. Porque daí... eu não vi o meu namorado durante uma semana, então eu conversava com ele por ali. Outra coisa. Eu gravei vários vídeos e por que eu não soltei eles pra vocês? Porque como eu tava com contraste quase em zero, eu ficava com medo de colocar pra editar o vídeo e a iluminação não ter ficado boa, e como eu tava com contraste em zero, eu não consegui identificar pra vocês pra ver se realmente tava boa a iluminação, se não tinha nada de errado e tudo mais. Então eu fiquei com medo disso, por isso que eu não soltei pra vocês. E outra coisa é que, como eu gravei esses vídeos e eu não editei, os vídeos que eu vou começar a soltar pra vocês são vídeos que eu gravei semana passada, semana retrasada, tá? Eu espero que vocês não fiquem bravos comigo, mas são vídeos bem legazinhos, tá? Eu gravei dois vlogs já pra vocês, eu gravei um em Santa Maria, que foi sexta pra sábado, agora que passaram. Eu gravei pra vocês e eu gravei a gente comprando, os lugares que eu fui e tudo mais. E no final do vídeo eu gravei as comprinhas que eu fiz. E semana retrasada eu gravei um vlog pra vocês de um dia no centro comigo com a minha mãe. Que a gente começou, que a gente tinha que comprar um monte de coisas, então a gente foi no centro juntas. E aí a gente começou a comprar e tudo mais, e tinha que ver uns negócios lá. E aí no final do vídeo também eu disse onde eu fui, o que eu comprei e mostrei todas as comprinhas pra vocês. Então, provavelmente vocês vão ver nos vídeos agora uma legenda dizendo vídeo gravado em tal dia, tá? Porque como eu disse, os vídeos são anteriores, né? Outra coisa, gente, que eu esqueci de falar é que as postagens do blog estão dando erro. Elas não querem salvar, elas não... Sabe aquele momento que você prepara a postagem e aí você clica na visualização pra você ver como é que ficou? Não tá abrindo, ela não abre, ela não... Ela não carrega. E aí o que que acontece? Você não sabe se a postagem tá boa, se tá tudo no... No enquadramento certo, se a fonte tá igual, se não tem nada sublinhado de branco e tudo mais. Então, eu ainda não consegui resolver isso. Eu vou tentar resolver isso o mais rápido possível, mas... Eu não sei como é que eu vou fazer. Então é isso, gente. Eu desejo muito obrigada a vocês por todas as melhores que vocês vão dar. Vocês são meus amores, gente, sério. E sério, eu tô muito feliz porque agora eu estou enxergando com esse meu olho grande assim. Porque sério, tava horrível de enxergar antes. E também porque eu tava com essas olheiras horrorosas, né? E eu não podia usar nada de maquiagem. Mas é isso. Todos os dias eu postava alguma foto no Instagram. Então, quem quiser me seguir, eu vou deixar o nomezinho aqui na tela. Mas eu sempre deixo o link aqui no box de informações. Eu posto o look do dia. Eu já postei foto tutorial de cabelo lá no blog. Posto onde eu fui, onde eu tô indo. Essas coisas assim. E eu posto tudo em tempo real. Então, se você quiser acompanhar, é só seguir, tá? E outra coisa que eu queria perguntar pra vocês. Que tem vários blogs que fazem imagens da semana. Ou Instagram da semana e tudo mais. E eu queria saber se vocês gostariam que eu fizesse. Se vocês concordam que eu fizesse. Se vocês concordam, se vocês não concordam. Comentem aqui embaixo. E dê mais sugestões também. Então é isso, gente. Um beijo. E agora vamos matar a cidade. De nós todos. Tchau. Tchau.